Boa noite pessoal, mais uma noite daquelas, acho que é a primeira vez que meu avô vai passear sozinho E tá sendo muito difícil pra mim viu, eu que sou muito amigo dele e bem próximo assim, eu sinto o quanto ele é especial pra mim Então nesse momento pessoal, nesse momento as vezes que a gente tá aqui emocionado e as vezes sente um pouco as coisas É nesse momento que a gente tem que se apegar na fé, na força de Deus, você não confia em Deus? Você não confia nos propósitos de Deus? Você não entrega a tua vida pra Deus? Você não entrega a vida dos seus demais para Deus? Então, seja a vontade de Deus, como sempre foi feita, sabe? Como sempre foi feita Um abraço, um beijo no coração a todos, eu só peço orações a todos que estão com a gente em todo esse momento Eu só peço orações a vocês